Meus amigos, vídeo pra gente rir agora, tá? A galera lá no Rio Grande do Sul tá louca com o Esporte Clube Bahia e o Grupo City, né? Muitos destilando ódio e agora tem uns dois carinhas aí, né, que produzem conteúdo pro Grêmio que acabou trazendo suas opiniões a respeito das movimentações do Bahia no mercado da bola. Falaram que a partir de 2025 vai ser difícil jogar contra o Bahia e ainda falou que o Bahia quer imitar o Super Grêmio. Então, meus amigos, vamos assistir pra gente dar um pouquinho de risada. Antes de começar esse conteúdo, gostaria de contar com o seu apoio, com a sua contribuição, deixando aquele velho dedo no like, se inscrevendo no canal se não for inscrito e ativando as notificações pra você não perder nenhum conteúdo que sai aqui no canal. Te lembrar que se você for membro do nosso canal, a partir de R$ 5,99 por mês, você todo mês irá concorrer a uma camisa oficial do Esporte Clube Bahia. É muita vantagem, meu amigo. E isso é só o início. Eu tenho certeza que esse ano o canal vai crescer, a gente vai atrair patrocínio e quem for membro do nosso canal, meu amigo, vai estar na dianteira pra colher os benefícios desse crescimento, beleza? Então se torne membro agora do nosso canal, aproveite que tá no inicio, né, e as chances de você ganhar uma camisa do Esporte Clube Bahia serão ainda maiores, beleza? Galerinha, vamos começar o conteúdo aqui porque o recorte é longo, mas a gente vai poder dar um pouquinho de risada, né, sair um pouco desse estresse, dessas especulações, dessa ansiedade que a gente tá, né, pelos anúncios oficiais aí do Esporte Clube Bahia e também da reapresentação do Tricolor de Aço amanhã lá no CT Evaristo de Macedo. Vamos ver aqui o que é que eles falaram. Vocês já ouviram falar do Super Grêmio. Eu já trouxe aqui, não deu muito certo. Estava demais, mas então... Mas estava demais, até demais. Demais. Só que o Bahia tá querendo imitar o Super Grêmio. Eles estão querendo montar um Super Bahia, cara. Mas quem é dourado? Enfim. Quem é dourado? Mas o Bahia tá querendo montar um Super Bahia. Estão contratando nomes fortes no mercado, nomes de jogadores que o Grêmio estava buscando e preferiram ir para o Bahia do que para o Grêmio. É. Até porque o Grupo City está por trás, está investindo, estão colocando valores muito maiores que o Grêmio pode oferecer. E o Bahia, então, está aí com esse planejamento de se tornar um Super Bahia. O primeiro nome deles, que a gente vai ter que colocar na tela, é deste rapaz aqui. Everton. Everton Ribeiro fechadaço com o Bahia. Everton Ribeiro que estava na mira de diversos clubes no Brasil. Diversos clubes no Brasil, inclusive o Grêmio. E ele foi para o Bahia City. É o Bahia City, por quê? Porque o Bahia faz parte do Grupo City. E não para por aí. Já falamos no Noteg Talks que o Bahia também deseja Alex Sanchez. E eu mostro fontes aqui, tá, gurizada? Não vou esconder de vocês, não. O Bahia também está de olho em Alex Sanchez. Não é mentira, gurizada. Não é mentira. Alex Sanchez surge como o novo alvo de SAF do Brasil. Nada mais, nada menos que o Bahia. O Bahia. Na verdade, é mentira sim, tá? Sanchez que já foi associado. O Bahia. Olha como eles falam, velho. Ô, meu Deus, que dá tanta raiva. Meu amigo, você está falando mentira, viu? Foi especulação da torcida por uma barrigada que o Preto Casagrande trouxe. E, na verdade, o nome era Falcão Garcia, tá certo? Mas a forma como eles falam no Bahia, rapaz, é brincadeira, velho. Vamos seguir aqui. Há clubes como Internacional e Santos e até mesmo o Grêmio, né? Em janelas passadas. Segundo informações do jornalista Rafael Seixas, o chileno aparece no radar do Bahia sob o comando do Rogério Senne. Essas informações são especulativas e o agente do jogador já se pronunciou sobre rumores. Embora não tenha confirmado nenhuma oferta concreta até o momento. Porque a gente sabe que muitas vezes não se confirma nada antes de ter algo concretizado. Então, o Bahia pretende. Alex Sanchez já tem o Everton Ribeiro. E não para por aí. A gente sabe que é um baita jogador. A gente sabe que é um baita jogador esse cara que a gente vai falar aqui agora. Esse cara que a gente vai falar aqui é um baita jogador. Só que acabou o seu ciclo no Grêmio a princípio, né? Por tudo que já aconteceu. Pelo seu alto salário que vai... Seria elevado agora em 2024. Que é o Ferreirinha. O Ferreirinha entrou também na pauta do Bahia. Bahia entra na disputa com o São Paulo pela contratação de Ferreirinha do Grêmio. O atacante negocia tempo de contrato e salário com o tricolor baiano. Pensa que o São Paulo está peleando para tentar contratar o Ferreira. Tentando salário. Tentando pagar valor pelo jogador. Fazendo toda uma tramóia para ter o Ferreirinha. Irmão, o Bahia está chegando para disputar. E vou falar para vocês. Chega com mais dinheiro. Exato. Chega com mais dinheiro. E eu comecei... Eu e o Camargo, a gente sempre fala aqui do Ferreira, mano. A gente sempre fala... Falou, criticou quando tinha que ser criticado. Exato. Mas, cara, vou ser bem sincero. Eu não sei se eu queria o Ferreira fora agora não, velho. Agora seria interessante. Ele ajudou muito. Ele começou a jogar melhor, velho. É. E quem sabe o Ferreira ainda fica no Grêmio. Quem sabe o Grêmio consiga, no ano de 2024, fazer o Ferreira jogar tudo o que ele sabe a temporada toda. Ferreirinha jogar junto com o Everton Ribeiro? Ferreirinha jogar junto com o Alex Sanches? Já pensou, Gros? A gente vai perder o Ferreirinha para o Bahia e não para o São Paulo. Para o Bahia. Ou, inclusive, o Bahia tentou contra... Isso aí é absurdo o que ele acabou de falar. Eu estava até falando sem microfone aqui porque eu fiquei sem norte aqui. Aí ele escancarou o Desdem, pô. Olha o que ele fala, pô. A gente vai perder o jogador para o Bahia e não para o São Paulo. Então, ó, meu amigo. Vamos seguir esse vídeo, velho. Está o Maurício do Internacional, né? É verdade. Eu não tenho certeza se como é que ficou essa história aí. Eu sei que o Maurício não vai ficar mais no Inter, né? Vai para onde agora? Deixa eu até dar uma olhada. Cara, acho que não está certo ainda, né? Olha. Olha isso aqui. Cara, mais um jogador que é um baita jogador do Inter que o Inter está perdendo. Os colorados estão tristes com isso. É um jogador bom. E aí? Está apostando muito na Mega Senada? Mais um. Presidente do Inter dá resposta sobre o futuro de Maurício. Alvo do Bahia. Alvo do Bahia. O que está acontecendo? O Internacional não venderá, ó, não venderá Maurício ao Bahia e nem a nenhum outro clube nessa janela de transferência. Meu amigo, está acontecendo. É a revolução, meu amigo. Está acontecendo que agora vocês vão ter que engolir a seco o Bahia. E deste tamanho aqui, ó. Deste tamanho. Vocês vão ter que engolir. O que é que está acontecendo? A informação foi feita pelo presidente do clube, Alessandro Barcelos. Em entrevista ao jornal Correio do Povo, o dirigente colorado descartou a venda do atleta, apesar de ter confirmado que o clube recebeu propostas. Ele não sai agora. Consideramos isso uma contratação que o Inter está fazendo. Meu Deus do céu. Mas assim, ó. Mas para vocês verem, o Bahia está querendo montar. Não interessa. Não interessa o valor, tá ligado? Não interessa o valor. Eles estão indo atrás dos jogadores, velho. Dos melhores de cada clube. Exatamente. Everton Ribeiro, Ferreirinha, Alex Sanches, Maurício. Quem mais o Bahia quer, cara? Quem mais o Bahia quer? É muito nome, velho. É o Grupo City, né? Que está muito forte no Bahia, né, cara? Bahia de Munique estão falando, né? Bahia negocia a contratação do volante Caio Alexandre do Fortaleza. É, que é muito bom. Que é outro jogador muito bom. Muito bom jogador. Fundamental para o time do Fortaleza na Sul-Americana, que chegou a final da LDU. Superando a concorrência com o Palmeiras, é isso? Mano, tem a concorrência do Palmeiras. Nada mais, nada menos que do Palmeiras. Irmão, o Bahia está negociando só jogadores top de mercado. Somente disputando ali com o Inter, com o Palmeiras, com o São Paulo, com o Flamengo. Este é o super Bahia que está sendo formado. E, gurizada, eu vou falar para vocês, eu não digo 24. Mas 25. O Bahia vai estar perigoso, velho. É, vai ser enjoado. Vai ser enjoado jogar com esses caras aqui, mano. Sem enjoado. 25, o Bahia não duvido de estar na Libertadores. Eu não duvido também, Lotec. Eu acho, cara, sabe o que faz sentido? Eles estão na Sul, Lá? Eu acho que sim. Eu acho que o único que ficou fora foi o Cruzeiro, né? Deixa eu ver. Ah, foi o Cruzeiro que ficou fora? É, eu acho que o Bahia está na Sul-Americana. Pelo amor de Deus, meu amigo. Pelo amor de Deus, pô. O cara não acompanhou o Campeonato Brasileiro. Ou simplesmente só olhou para a parte de cima, né? Que foi onde o Grêmio competiu. Mas, pelo amor de Deus, o Cruzeiro ficou de fora. Ó, é a seleção Sul-Americana. Não, Sul-Americana. Tá, peraí. Não tenho certeza agora. Mas acho que sim. Mas quem souber aí, mano, eu não tenho certeza também. Ah, é mais fácil ver a tabela do Brasileirão. É. É, né? Eu também acho. Eu acho que escaparam do rebaixamento, mas ficaram aonde? Bah, não foi. Não foi. Não foi. Porque Bahia é fora. Ah, não. Cara, pra vocês verem, irmão. Eles não vão jogar nem... Cara, eles não vão jogar nem Sul-Americano. E estão montando esse cano de time, irmão. É, pra jogar o quê? Ganhar o Campeonato Baiano. O Super Bahia no Brasileirão. É. E Copa do Brasil. É isso. Copa do Brasil. Cara, mas assim, Anotec. Eu acho que faz sentido até a questão do Grupo City pegar o Bahia, cara. Porque, querendo ou não, o Bahia, quando tu pensa em Brasil, fora do Brasil, tu pensa em Rio de Janeiro, por causa lá do Cristo, e o Penourinho, entendeu? Eu acho que o Bahia, querendo ou não, ele tem um pouco de cara de Brasil também, né? Eu acho que os caras pensaram nisso quando pegaram o Bahia. E o Bahia tem uma torcida grande também lá no Nordeste. Então, cara, eu acho que faz sentido esse ponto de pegar o Bahia como uma força forte. E eu acho que o Bahia, cara, vai vir forte, Anotec. Vai vir, vai incomodar. Não vai ser, vai estar entre o... Vai brigar, vai brigar ali no G4, no G6. Vai ficar, vai tentar virar outros grandes, tipo o que o Atlético fez, assim, de começar a ganhar umas sulas, começar a ganhar umas, sabe? Eu acho que eles vão por esse caminho aí. Cara, igual falaram aqui nos comentários, ó. Deixa eu só aumentar aqui a tela. O Edenilson, em Nhaia, falou o seguinte. Tudo mercenário indo pro Bahia. Cara, eu não digo mercenário, não. Ah, mas... É profissão deles, né? É. Na tua profissão, se tu vai aceitar uma proposta maior do que tu ganha, às vezes, duas vezes, três vezes mais, não é porque tu é mercenário. É porque tu é trabalhador e o que tu quer... Tu trabalha pelo dinheiro, né? Exato. Tu trabalha por amor à camisa, à empresa. Entendeu? Então... E o Bahia tá tendo, além de tudo, pelo que se fala, é um projeto grande, né? Não é só simplesmente eu vou chegar lá e eu vou ganhar meu dinheiro. Não. É um projeto a longo prazo do Bahia, né? Tanto é que... Pô, eles estão levando o Everton Ribeiro, galera. O Everton Ribeiro jogou a última Copa, né? Então a gente tem que ficar de olho. Ficar de olho. O Rogério Ceni, eu não tenho minhas dúvidas com ele como técnico, mas que ele não, não, com um bom time, ele é capaz de fazer bons trabalhos daqui a pouco, né? Então, eu acho que o Bahia vem forte, sim. É, vem forte demais. É, é isso. No finalzinho ali, eles foram um pouco mais sensatos, né? Mas é perceptível o espanto, o não aceitar, né? De que o Bahia, de fato, tá conquistando esse protagonismo. Aí começam a querer comparar com o time deles. Meu amigo, não tem nada a ver com o seu time, não, meu. Não tem Super Bahia em alusão ao Super Grêmio, não. Tem o Bahia, que é forte, que tá sendo gerido agora por um grupo que tem know-how pra isso. E a gente vai chegar pra incomodar. Doe a quem doer, custe o que custar. Se você gostou do conteúdo, deixa o dedo no like, se inscreve no canal se não for inscrito e ativa as notificações pra não perder nenhum conteúdo. Muito obrigado a todos. Até o próximo vídeo. Valeu!